Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. Hoje eu vim falar de uma situação que ainda está pendente no Vitória. Será que o Vitória ainda vai ganhar 7 milhões em agosto pela venda do atacante David ao metalístico da Ucrânia? Há uns meses atrás, Fábio Mota falou que o metalístico da Ucrânia tinha assinado um acordo e que o metalístico da Ucrânia ainda ia pagar 7 mil milhões ao Vitória. Mas David rescindiu com o metalístico e hoje está no sub-20 do Fortaleza. Mas muita gente fala que o metalístico ainda vai pagar esses 7 milhões ao Vitória. Se o metalístico for pagar esses 7 milhões ao Vitória, só falta 10 dias. E vocês, acreditam que o metalístico vai pagar o Vitória? Sim ou não? Deixe aí nos comentários. E Mateus Moraes pode ir para a Ucrânia essa semana. Mas primeiro, o time da Ucrânia tem que pagar o Vitória. Pagar pelo empréstimo, que é quase 500 mil reais. Depois que o time da Ucrânia pagar o Vitória, é aí que Mateus Moraes vai jogar na Ucrânia. Primeiro, o time da Ucrânia paga o Vitória. Depois que o time da Ucrânia pagar o Vitória, o Vitória libera Mateus Moraes. Mas vamos ver o que acontece. Tomara que o metalístico pague o Vitória. Acho difícil, mas tomara que pague. Galera, se inscreva, deixa o like. Tamo junto. Fui!